Escolha com quem você vai passar a jornada da sua vida e das vendas. Escolha. Tubarão, nada com tubarão. Sardinha com sardinha. O Popó, que eu comecei esse vídeo nosso hoje, o Popó escolheu muito bem o treinador dele. Ele escolheu muito bem o nutricionista, o psicólogo, o terapeuta, os profissionais que estariam ao lado dele. Vocês acham que ele não foi traído, entre aspas, ao longo da jornada? Ele foi trocando, mas ele sabia quem, que tipo de pessoas estariam ao lado dele. Gente, sozinhos vocês não vão alcançar sucesso. Nem na vida, nem nas vendas. Você não é uma cereja de sundae sozinho. Você não é uma ilha. Você nasceu para compartilhar e ser compartilhado, meu irmão. O que acontece nisso? Ser compartilhado? Ah, André, eu sou um pedaço de comida? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, a sua energia tem que estar sendo dividida para tudo e para todos ao mesmo tempo, todos os dias. Para de ser, muitas vezes, egoísta de achar que você é o responsável pelo giro da terra. Não, não é o mundo que vai ter que se adaptar a você. Isso eu falo para muitas pessoas próximas a mim, que talvez estejam me assistindo. É você que vai ter que se adaptar ao mundo. O que você está trazendo de inovação? O que você está trazendo de novidade, de resolução? Se você não está trazendo nada, você não vai ganhar mais dinheiro, meu irmão, minha irmã. Se você não está resolvendo nossos problemas, se você não está trazendo para a sua empresa, para a sua família, novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes, não reclama da sua vida. Se você não está trazendo nada, você não está trazendo nada, você não está trazendo nada, você não está trazendo nada.